Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar de um assunto quase de utilidade pública, brincadeira. Eu vim falar sobre tipos de delineador e eu sei que muita gente acha difícil, tem dificuldade e tal, mas a primeira coisa que eu vou dizer é que não adianta se desesperar, tem que praticar. No início pode ficar tortinho, pode ficar um ladinho maior, outro ladinho menor, o mais pra baixo, enfim. Mas tem que praticar, que a hora que acertar vai ficar ótimo, não vai mais querer saber de outra maquiagem. Então vamos lá. O primeiro delineador que eu vou mostrar pra vocês é esse delineador de caneta. Esse meu aqui é da Marco Boticário. Ele é o delineador que eu acho mais fácil, porque ele tem justamente o formato de caneta. E a caneta é algo que a gente tá acostumado a usar desde sempre, desde que aprende a escrever, já tem o jeitinho com a mão, então é mais tranquilo. Eu, inclusive, aprendi a passar delineador com esse formato de caneta. E hoje em dia tem de várias marcas, tem de vários preços. Esse aqui do Boticário, ele é em torno de uns 60 reais. Não é muito barato comparado aos outros tipos, né? Mas eu acho que vale a pena investir principalmente pra você que quer começar a fazer delineador, que tá aprendendo. Então ele tem essa pontinha, assim, bem fininha. E é bem bom, porque dá pra começar o delineado fininho e terminar fininho, que é o que fica bonito. Ele é prático, dá de levar na bolsa, em qualquer necessaire, qualquer buraquinho ele entra. E a única coisa que não é tão legal é que tem que guardar ele assim, né? Com a pontinha pra baixo, porque senão ele acaba secando. O tempo de vida útil dele não é muito longo, porque vai perdendo a tinta, né? Mas vale a pena, super legal, é um bom investimento. Se você quer aprender a fazer, compra esse que eu tenho certeza que vai dar certo. Outro tipo que é o mais comum é o delineador líquido. O delineador líquido é um dos meus preferidos, porque eu acho que ele fica bem pretinho. E mesmo em cima de sombras fortes, assim, então é o meu preferido. Ele não é tão fácil de passar, porque passou errado, já era, né? Ou vai aumentando o delineado pra tentar consertar, ou tem que tirar e fazer de novo. Ele tem a ponta mais ou menos fina. Esse aqui é o da Intense do Boticário. Eu adoro esse aqui, é um dos que eu mais uso. Ele custa em torno de 20 reais, é um preço bom e ele dura bastante tempo. Uma coisa que não é tão legal nele, é que ele vai... Na hora de passar, como ele tem essa pontinha aqui fina e a parte de dentro mais gordinha, se você pega e encosta demais no olho, ele erra o traço. Isso não é tão legal. Mas eu acho que ele fica super pretinho, ó, vale a pena. Outra coisa é que tem que esperar o tempo dele pra secar. Porque se a gente passa e logo começa a piscar, ele transfere pra pálpebra e aí vai estragar toda a maquiagem, né? Mas, ó, aqui um minutinho ele já tá quase seco, tá vendo? Já vai perdendo brilhozinho. E ele tem, não só nesse formato, né? Mas os delineadores hoje tem de várias cores, então dá pra fazer várias maquiagens, dá de usar só um delineador coloridinho, combinando com a cor da roupa. Ou se quiser usar mais um pouquinho, nem precisa combinar, fica super legal e já tá pronta pra sair. Outro tipo que é o campeão, assim, de facilidade pra quem tá começando é o delineador em gel. O delineador em gel, ele é bem bom porque ele desliza bem fácil. Ele já vem com um aplicadorzinho, o pincel, que tem a parte boa e a parte ruim desse pincel. A parte boa é quando ele tá novinho, o pincel. Então, eu tenho até um bem novinho aqui. Ó, ele é essa esponjinha, bem fofinha, que tem um... De perfil ela é bem quadradinha, assim, então ela pega bem direitinho na pálpebra. Só que se a gente vai usando, guardando, usando, guardando, O delineador, o pincel do delineador, ele estraga, que nem esse meu estragou. Fica duro e é horrível de lavar. Péssimo. Então, quando acontece isso, dá pra usar o delineado com esse pincel chanfrado. Que algumas pessoas até preferem porque o pincel chanfrado, ele já tem esse formatinho tortinho. Então, ele encaixa direitinho aqui no olho, né? Então, vejam o que vocês preferem. Se vocês se adaptam com o toque, o jeito de pegar na mão do pincel chanfrado, Ou se esse pequenininho é melhor. Eu não acho muito melhor porque não dá muita firmeza na mão. Ele é muito pequenininho. Mas não tem uma regra, não tem uma receita. Cada pessoa vai se adaptar melhor com o tipo. Ou também, alguns usam com esse pincelzinho mais fininho aqui. Que eu não gosto. Eu gosto de fazer com o próprio negocinho que vem nele. Esse delineador, geralmente, ele é mais barato. Claro que tem várias marcas. E tem as marcas mais caras, que é caro. E tem as mais baratas, que é barato. Esse aqui é da Jasmine. Eu paguei em torno de 15 reais. Eu acho barato. Esse aqui tá novinho. Eu acho que dura bastante tempo. E é um coringa na maquiagem. Porque se você tá com pressa, não quer elaborar muito, Faz que nem eu fiz agora, por exemplo. Passei uma sombra. E passei o delineado. Eu acho que já fica uma maquiagem bem bonita. Bem apresentada pra todo tipo de ocasião. E outra opção seria fazer com o lápis. O lápis preto, ele é uma opção legal, Porque ele é um produto dois em um. Ele acabou sendo bom tanto pra fazer a função do lápis, Que é passar aqui embaixo e tal, né? Mas ele pode ser usado também pra delineador. Nem todas as marcas tem um produto bom, Que vai fazer ele ser usado pra delinear. Essa marca aqui, ela é toque de natureza. Ele é um lápis super, super macio e super preto. Além de ele ser a prova d'água. Então ele não tem aquele problema de transferir, Na hora que piscar, né? Aqui pra cima da pálpebra. Muito embora, A gente saiba que quando tá calor, Quando a gente sua muito, vai numa festa e tal, A maquiagem acaba derretendo um pouco. Então tem que ver nos olhos de vocês, né? O que que dura. Esse aqui, eu sei que é um lápis que no meu olho dura, Que eu posso ir pra uma festa num verão de 40 graus, Que não vai acontecer nada. Ele é bem macio. É super preto, ó. Super, super preto. E é legal de usar também, Embaixo, na pálpebra, né? Se quiser fazer uma sombra preta, Fazer uma maquiagem mais escura, Usar ele como base. Passar em toda a pálpebra, Dá uma esfumadinha com o pincel, E depois aplicar a sombra. Funciona super, super, super bem. Então assim, É... Quer ir num lugar, Na bolsa pequena, Não cabem muitos produtos, Leva o lápis, Pode fazer o delineado com ele, Pode usar o lápis de sombra, Pode usar o lápis com função de lápis, Que vai sempre acertar. Então, gente, O que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, Tentem, não fiquem com medo, Delineado é uma coisa que parece um bicho de sete cabeças, Mas não é, Só que é a experiência, É a prática que vai fazer dar certo. Não adianta olhar e dizer, Não, eu não consigo, Ou, ai, ficou feio. Não, não adianta. Façam, Voltem pra me contar, Deixem seu recadinho, Se vocês gostaram do vídeo, Se ele ajudou vocês, Cliquem em gostei pra mim, Que eu vou ficar bem feliz. E... Um beijo, Até o próximo vídeo. Tchau!